Vocês se lembram de Pixelândia? Algum tempo atrás começou uma aventura impressionante. Na volta às aulas, os quatro amigos se reencontraram com muitas saudades. A escola estava diferente, pessoas diferentes, professores diferentes e a nova matéria, Pixelândia. Logo na primeira aula, Bruno, Vinícius, Coelho e Bibi conheceram o professor dessa matéria. Mas antes de descobrirem seu nome, se assustaram com um barulho muito alto e todas as luzes se apagaram. Olhando para os lados, perceberam que todos haviam desaparecido. Eles estavam totalmente sozinhos naquele colégio. Com todas as portas e janelas trancadas, estavam presos naquele lugar. A partir daí, uma grande aventura começou. E agora? O que aconteceu? É, exatamente, não aconteceu nada. Simplesmente, eu coloquei a letra E aqui e não aconteceu nada. Ué, tá aqui mesmo, mas não... Não aconteceu absolutamente nada. E agora? Como é que a gente vai saber para onde ir e o que fazer? Será que é porque a gente não fechou a porta? Vou colocar. Fechei. Não, mas não é isso. Vou colocar de novo. Dois, três e... Não. Não é isso. Não aconteceu nada, realmente. Tá, então, é... Vamos, a gente tem que ver se alguma porta abriu. Vai que deu algum defeito no som. Não sei. Ah... Ah, então. Vai, deficiando. Então vamos, vamos. Vamos. É... Vamos... Vamos subir as escadas. Vamos ver. Faz o seguinte, faz o seguinte. Fica... Ah, vamos todo mundo, vai. Ah, vai todo mundo. Não tem coisa melhor para fazer. Então vamos. Vamos logo. Ah, vamos lá. A gente tem que procurar aqui, mano. Tá. Então, se separa aí, gente, e vamos procurar que sala que abriu. Ah, tá. O banheiro está fechado de novo. Essa sala está fechada de novo. Isso daqui também. Isso daqui também. É, está tudo fechado para... Você... O que você fez aqui? Bruno! Desculpa. Ah, ele sujou de novo, cara. Ele derrubou o extintor de incêndio. Mano. Pelo amor de Deus. Como que você derrubou isso? Eu bati sem querer. Tá, vamos limpar isso. Deixa eu ir lá na frente. Ah, limpa isso aí agora. Não, limpa você. Eu não vou limpar isso não. Vamos limpar. Limpa, limpa. Bom, eu vou ficar com o extintor, né? Por precaução. Tá, de qualquer jeito. Não, é muito pesado. Vou deixar aqui mesmo. É pesado mesmo. É muito pesado, velho. Não dá para deixar aqui. Quebrou até o suporte da parede. Gente, cadê a coelha? Ah, mano. Que raiva. Ô, coelha. Ah, não. Ah, coelha toda vez, cara. A gente está tentando sair dessa escola. Você quer ficar aqui? Você quer morar aqui para o resto da sua vida? Você quer ficar comendo? Se você quiser ficar comendo, você fica aí, então. A gente vai procurar e a gente sai. Então eu estou com fome. Eu estou com fome. Não interessa. A gente tem que sair daqui. Se a gente não sair daqui, você vai acabar com a comida toda e depois não vai ter mais. É, não vai ter mais comida. E não vai ter a comida da sua mãe. Já pensou nisso? A sua mãe, cara. Você prefere comida do que sua mãe? Ah, que droga. Tá, gente. Vamos. A gente precisa continuar. Tem até um monte. Tem um monte até você não atacar isso aqui. Shhh. Vocês estão escutando? Eu estou. Nossa, está muito baixo, cara. É um barulho de telefone. De novo. De novo? Cara, vamos, gente. Vai que a gente tem outra pista. Sei lá. Corre. Vamos, vamos, vamos. Mas... Caraca, onde foi? Não está aqui em cima, pelo jeito. Ah, não. Onde está isso? Está. Não pode estar lá embaixo. Se estivesse lá embaixo, a gente não estaria escutando. Provavelmente está aqui fechado. Deve estar na cantina mesmo. Caraca. Alguém quer sorvete? Ah, não. Ah, não. Não, não quero sorvete. Obrigada. Coelha, você não está escutando. Eu não queria dar. Tá, gente. Procura se tem algum telefone na cantina e eu vou lá embaixo, tá? Tá bom, tá bom. É procura na cantina. Tá. Procura ainda a parte de cima inteira. Vamos. Uma coisa aqui embaixo. Um salão de química. Não tem nada, cara. Aí. Tá vendo a periódica? Caraca. Vamos. Não tem nada aqui também. Aqui também não tem nada. Tá ficando cada vez mais baixo. Acho que tá lá em cima mesmo. Caraca. Nossa, não aguento mais esse barulho de telefone. Galera. Oi. Alguém encontrou? Não. Continua procurando. Eu encontrei uma coxinha de frango. Ninguém quer coxinha de frango, coelho. Ninguém encontra. Vamos. Não tem nada aqui, cara. Será que tá aqui embaixo do sofá? Não. Não tem nada aqui. Caraca. Onde tá esse celular? Acho que tá lá em cima mesmo. É. Acho que tá lá em cima. Tomara que eles... Tomara que eles tenham encontrado. Vamos. Aqui. Pronto. Vamos. Achei. Achou? 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 Achei. Boa, coelho. Tô ligando. Boa. Deixa que eu atendo, deixa que eu atendo. Tá. Isso. Caraca. Deve ser o cara da cantina. Sim, sim. Alô? Atenção. Atenção. Pixelândia. 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 Onde tudo começou. Onde tudo começou. Desligou. Ele desligou. O que que ele falou? Ele... Ele... Sei lá. O cara parece que ele tinha... Tá com algum problema. Ele falou... Pixelândia. 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 Aí. Onde tudo começou. Onde tudo começou. Me dá, me dá. Deixa eu ligar pra minha mãe. Ué? Deixa eu falar com ela. Onde tudo começou foi na barriga da minha mãe. Eu tava lá. Daí eu saí assim e disse oi. Você disse oi quando você saiu da barriga da sua mãe? Você falava? Você já falava já? Não tem sinal. Sim, eu nasci aprendendo. Aham. É. Aprendendo a comer, né? Já tava aprendida. Aprendendo a comer, exatamente. Tá. Você conseguiu ligar pra sua mãe? Não. Não tem sinal. Ah, de novo, cara? E como que esse cara tá falando com a gente? Tá, tá. Não é porque não tem sinal? Aham. Porque o total quebrou o sinal. É, deve ter quebrado mesmo. Verdade. Tá. De qualquer jeito. Ah, gente. Tá, a gente precisa pensar. O que ele quis dizer? Sério. Ai, eu já tô com medo já disso. A gente não vai sair daqui nunca mais da vida. Não, a gente vai sair daqui. Tá. Ah, caraca, ó. Pixelândia, Pixelândia, Pixelândia. Onde tudo começou? Tudo começou na sala de Pixelândia. Quando tudo isso começou. É verdade. É verdade. Gente, vamos. Caraca, corre. Corre, corre. Caraca. Não é por aqui, é por ali. Boa. Vem, coelha. Vamos. Eu tô com medo. Desce, desce. Não, vamos vir. Rápido. Vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Corre. A gente tem que sair logo daqui. Ah. Aqui, tá. É aqui, é aqui a sala de Pixelândia. É aqui a sala, é aqui a sala. Ah. Nossa, essa sala continua cada vez mais macabra. Olha isso. É difícil. Verdade. Dá muito medo isso daqui. Tô até com medo. Tá, de qualquer jeito. Vamos, a gente precisa procurar a próxima letra. Tá, vai, ó. Vai, vamos procurar aqui. Vai que tá no computador de novo. Eu vou ver se tá aqui embaixo. Alguém quer chocolate? Não, coelha. Ninguém quer chocolate. Esses livros estão todos vazios. Olha isso. Não tem nenhuma letra aqui. Aproveita e ajuda a gente a procurar o livro. Não é livro. É a letra. Vamos. É... Aqui não tem nada. Tá. Ah, aqui não tem nada. Tá, beleza. Aqui no computador não tem nada. Não tem nada também? Tá. Não tem nada, realmente. Não tem nada por aqui. Não vai, não tem. Tenta procurar. Sim, olha embaixo dos bancos. Ah, caraca. Tem umas bolinhas de papel aqui. Tem bolinha aqui. Caraca. Tem bolinha aí? Sim. Vamos brincar? É de comer? Não, não é de comer. É bolinha de papel. Só se você comer papel. Come, come papel lá. Come papel. Como? Você quer comer papel? Tá, então é melhor você ficar quieta. Tô, tô. Vamos brincar. Eu quero jogar também. Que boa. Vamos ficar com oito. Aê. Onde que pode ser nosso alvo? Na cabeça, não. Na cabeça da coelha. Boa. É, na cabeça da coelha, pode ser. Não. Tá, vai machucar. Melhor não. Vamos jogar no lixo, então? Vai, vai. Pode ser nosso lixeiro. O Bruno deu uma ideia boa. Vai, vai. Vai, Bruno. Você primeiro. Vai, eu vou jogar. Dois, três e... Tá aí da frente. Uh, errei. Deixa eu botar ela. Aqui. Dois, três e... Joguei. Acertei, hein. Acertei. Acertou, hein. Tá aqui dentro. Oh, vou acertar nessas cabeças agora. Acertei. 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 Nossa. Eu tô acertando em todas, cara. Joga na coelha. Boa. Não. Joga na coelha. Joga na coelha. Boa. Ah, só tem mais uma. Essa vai direto pro livro, ó. Lebron James. Acertei. Nossa, eu sou muito boa. Boa. Vou pegar, vou pegar. Galera. O quê? Eu encontrei a letra I. A letra que faltava. Sim. Encontrou dentro da lixeira. Como é que ela foi parar aí? Não fui eu. Cara, o último lugar que eu ia encontrar era aqui. Eu nunca ia encontrar aqui. Bibi, olha pra tudo. Nossa, ainda bem que a gente deu essa ideia de brincar de bolinha, de papel. Fala, coelha. Não é só isso? É. Você é legal, hein? Você é vida louca. Vida louca. Meu Deus. Tá, gente. Vamos, sem enrolação. Vamos colocar logo no mural. Vamos, vamos, vamos botar lá. Vamos botar lá. Vai, vai, vai. Boa. Corre. O quê? Correndo. Caraca, eu tirei até o quadro da sala. Deixa eu colocar ela de novo, porque quando acabar isso tudo... Ai, eu tô com fome. Posso levar uma bronca daquelas. Aqui. Não. Tá aí. Boa. Tá, vamos. Rápido. Vou colocar, então. É a letra I, né? É a letra I. Foi, já foi essa letra I aqui. Então, só falta essa aqui. Um, dois, três e vai. Ah, parece que voltou, galera. Parece que voltou. Ah, finalmente. Ah, ah, que bicho é aquele? Eu tô vendo, eu tô vendo. Meu Deus do céu. É pra Deus.